Que muitas pessoas no Brasil todo estão completamente insatisfeitos com as Forças Armadas não é novidade pra ninguém. E uma dessas pessoas que resolveu rasgar o verbo e desabafar e dizer tudo o que pensa foi o Ricardo Salles, que deu uma declaração que, olha, merece bastante atenção. Vamos ver aí. O índice brasileiro, com essa obsessão de míssel balístico, míssel balístico pra quê? Se nem na fronteira, pra lei do abate, a gente usa o armamento que tem? Brasil tem a fronteira mais peneira vazia que nós temos? Ninguém quer ir pro confronto? É só desculpa pra não ir no pau? Ou seja, nós estamos gastando uma fortuna de dinheiro do contribuinte com inimigos fictícios e o inimigo real, que é esse da fronteira, a turma foge do combate como o diabo foge da cruz. Eu, portanto, senhor presidente, fica aqui a minha manifestação pra que nós não ampliemos o orçamento das Forças Armadas, tenhamos sim o fim da GLO e revoguemos o artigo 142. Essa é a minha posição. Agradeço o tempo dispendido. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Ricardo Salles, ele desabafou, rasgou o verbo e disse tudo o que pensa aí sobre o que ele acredita ser feito a respeito deste assunto das Forças Armadas. Mas e você que assiste esse vídeo? Você concorda ou discorda? Deixa sua opinião nos comentários que eu quero saber. E pra quem tá perguntando, cadê o pé de pano? Cadê o pé de pano? Eu vou dar pra vocês uma resposta. Isso, 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 eu tô aqui. Sim, o pé de pano tá aqui. O pé de pano, ele tá sempre aqui. Mas vai ter umas mudanças aqui no canal, pessoal. E a gente vai fazer uma migração pouco a pouco pra você poder se acostumar, né? Então, se você gosta do pé de pano, gosta dos vídeos com ele, você vai fazer o seguinte. Aqui mesmo no canal, eu deixei um link embaixo, né? Pra você se inscrever no canal do pé de pano. É só procurar no YouTube por patinha de pano. Ele já tem um canal próprio com 179 mil inscritos. Então, você vai procurar no YouTube aí por patinha de pano. Inclusive, pra poder facilitar a migração dos vídeos, né? A gente vai trazer os mesmos temas pra você aqui. Mas, aos poucos, a gente vai migrar e vai ter conteúdo exclusivo no canal do patinha de pano, né? No canal do pé de pano. E também vai ter vídeos exclusivos neste canal Leotirra. Uma vez que é importante pra vocês que assistem o vídeo, ter conteúdo exclusivo, né? Então, a gente vai poder separar direitinho os vídeos. Mas, o pé de pano vai estar todo dia aqui no canal dele, junto comigo. E no canal Leotirra, eu estarei aqui abordando outros assuntos que não foram abordados neste canal. Então, um canal complementa o outro. E, de certa forma, um fica meio de reserva, né? Caso um caia, tem outro canal. É só se inscrever no meu canal. Sim. Isso eu não vou admitir. Inscreva-se no canal do pé de pano. Aqui vai ter coisas e vídeos bastante interessantes aí, falando de política e de uma maneira leve e com bom humor. E caso você tenha a rede social Instagram, você pode estar se inscrevendo aqui, né? Ou melhor, seguindo Patinha de Pana. Aqui já conta com 142 mil inscritos. E ele posta vídeos interessantes, como, por exemplo, este aqui. Votei no Lula e não ganhei pincanha. Não sei o que fazer. Olha lá, pé de pano. Pincanha com um N e fazer com S. O melhor jeito é estudar e comer abóbora. É verdade, pé de pano. Como é que ela vai responder aqui? Nesse caso, você come abóbora e faz o L. É isso aí. Come abóbora e faz o L, né? E volta para a escola também. Então você pode estar se inscrevendo aqui. É Patinha de Pana no Instagram. Patinha de Pana no YouTube. Patinha de Pana no Facebook. Então vai ser bem separadinho os vídeos, mas a gente vai trazer conteúdo bacana e melhorar, né? Tudo que é para melhorar, então, é válido. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Cabo!